Nothing more for you Oh, buê, que nem pensava Eu não imaginava de me descer E agora sou o nome, Deus me aconheu E quero saber por que Deus só fez se duvidei O resto dessa vida com você Programa Valiedades mais uma vez E aqui na quinta agésima de Foragro Hoje no dia do show Abertura do rodeio Israel e Rodolfo Pra você Israel e Rodolfo marcando presença mais uma vez aqui É um divisor de águas, né? Quinto agésima, 50 anos de Foragro Feliz demais estar aqui nessa festa maravilhosa Da mais nessa época tão importante, 50 anos E agora a abertura do rodeio hoje E Cuiabá a gente gosta demais, o pessoal canta nossas músicas Hoje a gente já fez, deu uma voltinha na cidade aqui A gente foi muito bem recebido pelo povo daqui Com certeza, Cuiabá realmente adora o trabalho de vocês Profissionais como vocês são E também recebe o calor humano, né? Porque vocês já vêm aqui há muito tempo em Cuiabá, né? Fazer um trabalho de divulgação e tal E tem algum projeto agora? Uma gravação no DVD? Alguma coisa que está surgindo aí? Com certeza tem bastante novidade A gente está terminando nosso disco novo Essa semana provavelmente já deve estar disponível aí Nas redes sociais, no iTunes Para a galera baixar, para a galera comprar Se Deus quiser o pessoal vai logo logo Ter notícias muito boas de Israel Rodolfo aí Gravações, DVDs, se Deus quiser O pau vai quebrar Deixa a mensagem para a galera de Cuiabá aí Mandar um super abraço a toda a galera de Cuiabá Do nosso estadão no Mato Grosso Beijo a toda a galera que curte o som do Israel Rodolfo aí Só mensagem, parceiro Falei o Cuiabá Obrigado pelo carinho mais uma vez Simbora quebrar tudo agora Beijo Mato Grosso Eu continuo aqui na 5ª Gésima Espoagro Hoje no começo do rodeio Com o Israel Rodolfo Muita coisa boa está para acontecer ainda Estou lá da minha amiga Priscila Hauer De salto no esporte na TBO E ela vai tirar uns dias de férias, descanso Por que é que você vai sair de férias Priscila? Programa completa agora há um ano É verdade Eu fui muito bem recebida pela TBO Graças a Deus Muito bem recebida pelo público E eu acho que o telespectador que me acompanha E que veio de outro canal que eu já trabalhei também E acabou me acompanhando nesse também Eu tive essa sorte Merece que eu faça uma reformulação Então eu vou parar por um a dois meses E aí eu vou fazer essa reformulação Quem puder me acompanhar na minha fanpage ou no meu facebook E aí vai saber em breve A gente vai anunciar certinho para onde que vai Mas continua o mesmo programa O mesmo formato Mas com algumas novidades O mesmo nome de salto no esporte Com a mesma apresentadora E com a mesma equipe Que tem dado certo É verdade Antes da Priscila Deixar a mensagem para vocês aí Eu quero parabenizar ela Por um comentário que ela fez Que o futebol matogrossense Ele está indo para um caminho Que nunca devia ter ido Pessoas aproveitando do futebol Para se fazer política E não é por aí Eu acho que tem que se fazer a coisa séria Como empresa E só assim para dar certo Eu achei o comentário dela justo Correto Que hoje em dia a gente não pode falar a verdade Falar a verdade é taxado Como pessoa não benquista No meio que a gente trabalha Eu quero te parabenizar Priscila Obrigada E dizer que você continua assim Com essa personalidade Com essa independência No seu programa Sim E ajudando o nosso esporte Que pelo menos nós estamos conseguindo alcançar A mídia nacional com respeito O Operário está bem O Luverdense bem E o Cuiabá bem E você está entrando no esporte Voltando porque você sempre esteve envolvida com isso Na hora do momento certo Ela é nossa Renata fã Cuiabá Quem dera Falta altura e muito mais coisas Mas o profissionalismo e o talento Não perde nada para ela Obrigada João Mas é o episódio que o João citou É da puxada de orelha ali Na diretoria do misto Que anda pisando na bola E fica na dependência Da volta do Éder E eu vou continuar pegando no pé Independente com esse recesso aqui A gente vai continuar de olho Até porque a gente vai voltar Com o programa redondo Eu acho que esses absurdos A gente não tem que permitir não A gente está com um time que dá exemplo Que é o Luverdense Que é um time empresa A gente está com outro exemplo Que é o Cuiabá E a gente precisa ter esse exemplo Dos outros times Inclusive o Dom Bosco Que está voltando agora Que a gente tem que ficar de olho também Hoje eu entrevistei o pessoal do Dom Bosco E a gente tem que ir E eu cobrei isso Que ele não seja ousado politicamente E que o Dom Bosco vá para frente Até porque é um time tão tradicional Quanto o misto E os torcedores merecem respeito Minha amiga Priscila Howard De Salto no Esporte Marcando presença aqui Na quinta agésima Espoagro Eu continuo aqui Para você Eu continuo aqui Na quinta agésima Espoagro Hoje na abertura do rodeio Só está voltando Romário Romário Filho Que está lá Na arena Comandando o rodeio Tudo bem João Para nós é um prazer imenso De podermos ser matogrossenses Cuiabano E estar aqui Nesses 50 anos Da Espoagro Já praticamente Há 15 anos De 50 Estarmos aqui E praticamente Levando a emoção O carinho A nossa população Aos amigos Cuiabanos E amigas Cuiabanas Para que Possa sentir A verdadeira emoção Desse espetáculo Que é o rodeio nacional Neto Cardoso Neto Cardoso Já uma satisfação imensa Como disse o Sabiá Agora há pouco 15 anos Sabiá Sabiá vem aqui 15 anos 15 anos E o Neto Cardoso Tem 10 anos Fazendo parte Dessa história E eu quero convocar E agradecer A sua impressa Que está valorizando Esse esporte Que vem crescendo A cada dia E a cada ano Que se passa E dizer que No Mato Grosso E no Cuiabá Como disse Meu amigo Sabiá Bota para arregaçar Aí também Outro Silva Outro Silva Comandante É uma satisfação imensa Estar aqui Mais uma vez Na 50ª Espo Agro De Cuiabá Do Estado Mato Grosso Representando A todo o Vale Do Mato Grosso A todo o Estado Mato Grosso Aqui mais um ano Consecutivo Na Espo Agro Agora para fechar Agora para fechar Com chave de ouro Tem que ter aquela Paródia de cada um de vocês É por isso que eu digo Falo em rodeio Falo com muita emoção Terra treme Levanta a poeira do chão Alô Cuiabá Segura De onde eu venho O caminho é estreito Bastante apertado Quem quiser passar Por este caminho Tem que ser muito apaixonado Para quem não me conhece Sou Neto Cardoso Não sou de mandar recado Sou nascido em Cuiabá Na capital do rasqueado É o rodeio Começando aqui na Espo Agro Para você É o rodeio